Amor é o único caminho. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo o que eu fiz... Eu fiz por Cristo. Você sabe que vai morrer aqui em Roma? Paulo de Tarso. O homem responsável por metade de Roma estar em cinzas. Eu sei em quem tenho credo. Estou certo da alegria. No lugar aonde vou. A sua graça me basta.